Olá, meu nome é Vitória Souza, sou estudante de graduação do curso de Engenharia Química da UFPA e o meu trabalho é a produção e caracterização de nanopartículas de quitosana contendo cúrcuma para tratamento de lesões na pele. Este trabalho foi orientado pela professora Elayne Albuquerque. O objetivo geral é produzir nanopartículas de quitosana contendo cúrcuma para incorporar um curativo dérmico e os objetivos específicos são a produção e otimização de nanopartículas de quitosana contendo cúrcuma, caracterização fisico-química e ensaios biológicos em vitro. As nanopartículas poliméricas são sistemas carreadores de fármaco que apresentam um diâmetro inferior a um micrômetro. O termo nanopartículas inclui as nanocápsulas e as nanosferas. As nanocápsulas são constituídas por um vólupro polimérico disposto ao redor de um núcleo oleoso, podendo o fármaco estar dissolvido neste núcleo ou a dissolvida parede polimérica. As nanosferas não contêm óleo na sua formulação, mas são formadas por uma matriz polimérica onde o fármaco pode ficar retido ou disperso. A pele é a barreira protetora contra impactos mecânicos de pressão, limita a influência de variações de temperatura, combate infecções, regula a temperatura corporal, entre outros. A cicatrização de feridas é um processo dinâmico e complexo, que leva ao reestabelecimento da integridade do tecido. Envolve inflamação, reepitalização e remodelação da matriz celular. Feridas crônicas apresentam frequentemente um estado de inflamação patológica, devido ao processo de cicatrização retardada. A cúrcuma, também conhecida como açafrão da Índia, açafrão, açafrão da terra, gengibre dourado, entre outros, é muito utilizada na culinária e em medicina popular. Os constituentes químicos da cúrcuma longa incluem o óleo essencial, sendo rico em esquitar pênis, responsável pela característica aromática da planta e por compostos de curcuminoides, sendo a curcumina o principal deles. Há registro de atividades biológicas devido ao consumo da cúrcuma, como anti-inflamatório, antimicrobiano, cicatrizante e digestivo. Além disso, a cúrcuma apresenta efeito potencial em diferentes enfermidades, como a doença de Alzheimer, doenças parasitárias e alguns tipos de câncer. Apesar dessas diversas vantagens, a utilização clínica da cúrcuma é limitada devido à baixa biodisponibilidade desse composto, por ser pouco solúvel em água, é pouco absorvida e sofre metabolismo hepático. O óleo de licuri possui alto teor de ácidos graxos de cadeia média, sendo o principal deles o ácido láurico, confundindo diversas atividades antibiológicas, como antimicrobiana, anti-inflamatória e cicatrizante. Por conta dessas atividades biológicas e por ser uma planta de dacatinga, foi escolhida para ser o núcleo oleoso. A quitosana é um polímero natural, é um dos polissacarídeos potencialmente mais adequados como transportadores para compostos ativos. Devido à sua não-toxicidade, biocompatibilidade, biodegradabilidade e atividade antimicrobiana, a quitosana é utilizada em administração de medicamentos, descoberta de anticancerígenos e curativos para cicatrização de feridas. Este aqui é o cronograma que eu segui. A primeira etapa foi a síntese de nanopartículas, seguida pela caracterização fisico-química e a perspectiva que no futuro faça ensaios biológicos em vitro e incorpore em um adesivo dérmico. A nanopartícula foi produzida da seguinte forma. Preparação da quitosana, dissolvida em ácido acético, agitação por 24 horas. Após isso, foi filtrada para retirar o pó que não foi dissolvido. Após isso, foi preparado o extrato de cúrcuma, que foi dissolvido em álcool absoluto, em agitação por 24 horas, em banho de ultrassom. Após isso, o Twin 80 é adicionado na fase aquosa, que é a nactosana, e agitou-se por 10 minutos a 1000 RPM. E a preparação da fase oleosa é o extrato de cúrcuma, o óleo de licuri e a adição do cossofactante, que é o Spam 80, agitados por 10 minutos a 1000 RPM. Para formar a nanopartícula, primeiro a gente goteja a fase oleosa na fase aquosa, utilizando o sonicador para agitar por 10 minutos a amplitude 80, e adicionamos depois o TPP, também agitando por 10 minutos a amplitude 80. Como resultado, obtivemos o seguinte gráfico, onde mostra a distribuição de tamanho da nanopartícula de cúrcuma após 15 dias, pois ela se manteve estável. Além disso, temos aqui também a tabela, onde mostra a formulação que foi feita para obter esse resultado. Temos 25,5 de solução de quitosana, com o TPP 80 na fase aquosa, a fase oleosa, óleo de licuri, extrato alcoólico e Spam 80, e aqui temos o tempo de agitação para cada etapa. O tamanho médio da nanopartícula foi de aproximadamente 200 nanômetros. De acordo com a literatura, para nanopartículas, o diâmetro médio está entre 100 e 300 nanômetros. O tamanho da nanopartícula está na faixa de valores esperados. O valor de índice de poliedispersão encontrado foi de 0,189. De acordo com a literatura, os valores de poliedispersão entre 0,1 a 0,25 indicam uma pequena distribuição de tamanho, já valores superiores a 0,5 são indicadores de ampla distribuição de tamanho. Aqui estão algumas dessas referências que eu utilizei. Por fim, gostaria de agradecer as fontes de fomento, que contribuem com o avanço da ciência e da tecnologia do país, e ao Grupo Biotecnã pelo apoio e colaboração. Obrigada. 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 Obrigada.